Música Conserva a paz em fé, ó minha alma Suporta a cruz que o Salvador te deu Deus te provei de confiança calma E te dará o que te prometeu Ó, fica em paz, pois Ele é fiel Contigo está o Santo de Israel Conserva a paz, feliz é teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Breve o terás das mãos do rei Música